Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo, um bom dia para todos vocês, que Deus abençoe grandemente cada um de vocês, ilumine nesse dia tão abençoado e um solzinho maravilhoso por aqui nas nossas lindonas. E eu estou mostrando aqui para vocês, essas plantinhas aqui foram todas decapitadas e olha só, como já estão todas já enraizadas, já ficando lindonas aqui, quase prontas para vendas, está vendo? Então a gente tem perle, tem frede e ives, tem sedum bronze, sedum verde, gigante, então tem de tudo e um pouco, né? Aí eu queria mostrar para vocês, como dá muito certo uma decapitação, não tenham medo de fazer, que renova suas plantinhas, pode até salvar, né? Olha essa daqui, ela estava com o caulezinho ficando podre e olha só, como já está bem lindona já, precisando de uma limpezinha nas folhinhas, aqui ó, feito por folhinha, carne em colo, black prince, que foi decapitada da mãe e olha só essa pink butterfly, que maravilha essas calanchões, né? Dá muitos filhinhos, olha, na basezinha, no caulezinho dela, o quanto tem de filhinhos, né? Para sair. E esses aqui já estão grandinhos já, ó, está vendo aqui? Então, não está nascendo da carangulata, não nasceu, então acontece de não nascer. Muita zoada aqui de cigarra, de passarinho, aqui é uma benção aqui. E olha esse meu tostão, como está a coisa mais linda. Eu vou estar levando uma mudinha dele, né? Mas esse meu florindo aqui, ó, está apaixonante, não está, gente? Olha como ele fica maravilhoso de lindo. Está aqui se amostrando, se amostrando muito com esse brilho e com essas florzinhas, né? Olha uma hot chocolate, que coisa mais linda, né? Aquela que é um pouco deformada, eu achei ela perfeita. Então, todas essas aqui foram decapitadas. Fica aí com um somzinho, ó. Eu vou passando aqui e fica aí com o somzinho da cigarra. Ó. Mudinhas por decapitações. Muitas mudinhas por aqui, ó. E a gente colocou. E já estão, ó, feitas de mudinha, então já está boa de... É... da gente mudar, né? Olha só. Olha essa floreira aqui, ó. Já boa de fazer as mudanças. Então, tanto essa... Como essas daqui, ó. Foram decapitadas também. Essa black. Outra black que eu coloquei lá na frente. Essa outra aqui também, ó. Que estava apodrecendo de duas cabeças. Já está adaptadazinha. Ó. Pink butterfly. Olha essa cor. Que coisa mais linda. Olha esse sendo mendonza aí. Tá lindo, não tá? Esse daqui eu estou deixando ele ficar que nem uma arvorezinha, ó. Ver se não está a coisa mais linda como uma arvorezinha. Ó. Achei ele muito lindo. Não vou cortar, tá? Depois eu vou estar replantando ele em outro lugar. Para ficar mesmo assim, um formato de arvorezinha mesmo. Tá? E o que for nascendo embaixo eu vou tirando. Porque a gente vai fazendo mudinha. Mas eu quero deixar ele tipo um... Um bonsaizinho, né? Olha. Essas daqui também que foram as decapitadas. Tem pálida. Carancolata. Que já está precisando ir para o sol. Porque aqui não bate quase sol. Vou estar tirando. Olha a mudinha aqui da base. Vocês lembram, né? A mamãe está lá na frente. Né? E essa daqui, ó. Já tem que tirar ela daqui. Já tem que replantar tanto uma como a outra. Essa aqui está enorme, né? Então eu vou estar tirando ela. Né? Essa foi uma camaleão que acabou. Então está muito sujo por aqui. Vou fazer uma limpeza. Vou ver qual acho que está já pronta para a gente mudar, né? Para os potes. E eu acho que está pronta para a gente levar para a venda, né? Olha o tanto de calanchoi que já estão lindonas já para a venda, né? Ó. Eu acho linda essa aqui também. Então estão todas aqui se amostrando, né? De linda. Olha as albuquinhas. Aí cai galho. Cai umas coisas por aqui. Ó. Essas folhinhas da gila não pegou. Essa aqui mesmo morreu. Essa outra aqui também. Ó. Essa daqui já está com raiz. Então a gente não mexe, né? Então essa aqui está com raiz. Vou cobrir aqui a raiz. Para ela dar a mudinha. Eu acho que essa daqui não dá, ó. Não. Está criando raiz também. Então a gente coloca lá novamente. Olha. Eu acho linda essa aqui, ó. Essa calanchoi. E olha essa aqui que estava lá em casa. Ela estava minúscula. Ela estava se destiolando mesmo. Estiolando, ficando feia. Olha os bebezinhos dela. Que diferença aqui já no sol, né? Vê que o sol é perfeito para a nossa suculenta. Então, gente. Não deixem suas plantas, suas suculentas aí na sombra, tá? Deixe. E nem um pouquinho só de uma hora ou duas horas. É muito pouco ainda. Então que bata só aqui de quatro a cinco horas para lá. Quanto mais sol, mais é que nossas suculentas vão gostar. E me pediram para estar fazendo um vídeo aí de suculentas de pleno sol. Eu vou estar fazendo para vocês, tá? Então, aquelas suculentas que podem levar o sol o dia inteiro. E aquelas que são de, assim, leva só a parte da manhã. No caso, meia sombra, né? Porque tem umas, tipo essa gigante mesmo. Ela não gosta do sol o dia inteiro. Ela só gosta apenas do sol ou da manhã ou da tarde. De preferência o da manhã, que é mais frio, né? Então, olha aqui como ela está lindona. Só está pescoçuda. Ó, cresceu muito. Eu vou estar decapitando ela. E vocês vão ver, eu fazendo a decapitação dessa. E vocês vão ver depois o desenvolvimento. Como ela vai crescer. Porque olha o tamanho, ó. Está quase um tamanho da minha mão, né? Está um pouco. Depois vocês vão ver como ela vai ficar enorme, enorme. Aí, aqui, ó. Lovely Rose. Tem aí, só tem esses dois potes agora. Fred e Ives. A gente vai ter bastante Fred e Ives. Olha o que está caindo, ó. Azeitona. É o tempo da azeitona agora. E de melar nossas plantinhas. Estou gostando. Então, vai ter bastante Fred e Ives aí para vocês. Vocês que são apaixonados por Fred e Ives. Olha aqui, uma aqui na branquinha. Eu já vou tirar esse carocinho. E olha que perfeita está essa bancada aqui. Tenho até que colocar mais alguma ali. Porque aqui o sol bate perfeito nessa bancada. Olha só. Como está ficando rosada. Aqui a Calanchoe. Essa daqui já está bem rosinha. As Blacks já estão ficando bem escurinhas. Então, eu vou apostar mais plantinhas especiais nessa bancada. Porque está dando super certo aqui. E não cai nada aqui, ó. Porque aqui não tem, ó. Tem ali e aqui não tem, né? Então, eu vou estar colocando mais plantinhas aqui. Olha esse sedumendozaico. O tamanho das rosetas. Está lindo, não está? Está perfeita. Perfeita aqui nessa bancada. Patinha de urso. Já ficando com uma coloração bem linda. E é isso aí. É o que eu queria mostrar para vocês. Mostrar aqui a adaptação das nossas suculentas recém plantadas. Decapitadas. Então, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Deus abençoe grandemente cada um de vocês. Aqui são as pequenininhas que eu fiz essa semana. Porque vai ter casamento. Vai ter aniversário. Então, muita gente está pedindo esse... Já encomendou, né? Desses potinhos aqui para lembrancinha. Vocês que quiserem, vocês podem nos pedir também. Porque antecipado. Porque antes a gente deixa enraizar. Fica bem adaptada. Porque a gente não gosta de vender nenhuma plantinha sem estar enraizada, tá? Como vocês já sabem. Vocês que compram, a gente sabe muito bem, né? Então, a gente quer passar o melhor para vocês. Então, olha o tanto de coisa por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deus abençoe grandemente cada um de vocês. Muito obrigado pelo carinho de estar sempre por aqui. De estar nos pedindo dicas. E sempre que eu posso, eu estou aí para ajudar vocês. Beijos, beijos, beijos. Ficou essa linda bancada maravilhosa aqui. Se amostrando, né? Beijo, gente. E até o próximo vídeo. Tchau.